Num novo país que queremos viver Goiás vai na frente, Goiás vai com fé Goiás é a batalha de cada goiano Que une sua força com o calor humano E anda na frente com todo respeito Goiás que ainda tem tanto pra sonhar Trabalha cada dia para melhorar o nosso país Goiás vai adiante É com Marconi que chegamos aqui E com Marconi nós vamos seguir É com Marconi que chegamos aqui E com Marconi nós vamos seguir Num novo país Que queremos viver Goiás vai na frente, Goiás vai com fé É com Marconi que chegamos aqui E com Marconi nós vamos seguir É com Marconi que chegamos aqui E com Marconi nós vamos seguir